Olha essa mini carteira, que coisa mais fofa! Eu sou Estela Hoff e hoje eu vou te ensinar a fazer essa coisinha mais linda e fofa do mundo, que dá pra aproveitar os seus tecidinhos menores, os seus retalhos, dá pra fazer de brinde, dá pra fazer combinando com bolsas, dá pra fazer porta absorvente, porta documento, dá pra ter várias utilidades. Então já se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu, porque aqui eu tenho mais de 100 aulas de costura criativa lindas, fofas e práticas pra você decolar na costura criativa. E se você ainda não ativou as notificações, já ativa também pra não perder nenhuma novidade. Então bora prender essa carteira fofa comigo? Então antes da nossa aula da carteira fofa começar, não pula essa parte porque eu vou te dar alguns secados muito rápidos, certo? Primeiro que se você quiser saber sugestão de venda pra essa peça, fica até o final da aula que eu te conto. Outra coisa é que dos dias 17 ao dia 24 de julho de 2023, tá rolando a minha super promoção de aulas e tecidos Estela Hoff. Então não dá bobeira e participa. Já clica aqui no link embaixo desse vídeo na descrição ou aqui no vídeo também pra você conhecer o Estela Hoff Club e as minhas mais de 75 aulas de costura criativa. Ou você pode comprar aulas avulsas na promoção e os tecidos Estela Hoff com 20% de desconto. E todos os tecidos que eu usei aqui na aula são da loja Estela Hoff Tecidos. Então aproveita e vai lá fazer sua compra com desconto. O molde dessa aula tá aqui na descrição do vídeo. Então você pode clicar ali aqui embaixo do vídeo em Saiba Mais ou abrir tudo. Algum recadinho ali que tiver no final da descrição que vai abrir tudo que tá escrito e vai ter o link direto pro post do meu blog que tem o molde da nossa mini carteira fofa. Agora a gente pode começar a nossa aula. Vocês vão receber o molde assim. Vai ter o corpo e vai ter o fole. Ele vai tá desse jeito. Você vai cortar exatamente a medida necessária aqui. Não precisa cortar a sobra. Não precisa cortar com margem. Então você vai cortar aqui ó. Exatamente a medida que tá anotada aqui. Vamos lá. Pro corpo da nossa carteira a gente vai precisar duas vezes o tecido externo. Duas vezes a manta R2. E duas vezes o tecido de forro. Pra parte do fole a gente vai precisar uma vez o tecido externo, uma vez o forro e uma vez na manta R2. Se você quiser colocar uma entretela no lugar da manta fica à vontade. E esse aqui é o fole ó. Vamos precisar de aproximadamente 28 centímetros de zíper. E vamos precisar de um cursor de zíper. E é só isso que a gente vai precisar pra fazer a nossa mini carteira fofa. Não tem viés. Então não precisa ficar com medo dessa peça. Primeiro a gente vai começar aqui com a parte do zíper. Vamos deixar a parte do forro também aqui do fole. A gente vai abrir um pedaço do dentinho do zíper. Abre um pedacinho do dentinho aqui, corta um pedaço, deixa o tecido do zíper. No outro você deixa inteiro. Coloca o cursor do zíper com a parte arredondada primeiro. Vai descendo até chegar na parte que você cortou. E pronto. Agora você vai cortar esse zíper exatamente com 25 centímetros. 10, 20, 25 centímetros. Prontinho. Agora você vai pegar aqui o seu fole. Vai colocar o zíper virado pra baixo aqui. O dentinho virado pra baixo. E vamos colocar o forro virado pra baixo também. Direito com direito. A gente vai fazer aqui a margem de 1 centímetro. Agora a gente vai fazer aqui do outro lado, ó. Já pega esse zíper, encaixa aqui desse outro lado. Pega o forro, encaixa aqui do outro lado também. Faz a mesma costura. Agora a gente desvira. Quando você estiver com o ferro aí, vai ser mais fácil. Quando você desvirar, passa o ferro aqui, ó. Que ele vai grudar esse forro aqui na manta. Vai fazer uma costura aqui pra rebater perto do zíper e aqui também. E aqui também. Agora eu vou... Não vou fazer essa... Se você quiser, pode fazer uma costura aqui pra costurar o forro. Uma costura de segurança. Mas agora você vai dobrar aqui no meio. E... Deixar bem alinhado aqui a emenda. Emenda com emenda. Vamos fazer um piquezinho aqui embaixo. Só pra marcar o meio. Bem pequenininho, então. E vamos fazer aqui também em cima. Agora a gente vai pegar o nosso corpo. Um dos corpos aqui. Que tem a manta. Vai fazer um piquezinho... Vai dobrar no meio. Vai fazer um piquezinho em cima e embaixo. E aqui a gente vai dar vários piquezinhos. Em todo o fole. Em toda a parte aqui do zíper. São bem pequenininhos mesmo, tá? Não exagera. São pequenos cortezinhos. Aqui do outro lado, a mesma coisa. E a gente vai encaixar aqui, ó. Se você quiser, pode usar uns clipzinhos de costura, alfinete. A gente... A gente encaixa em cima, o meio em cima com o zíper. E o meio embaixo, que é a parte do fole. Agora a gente vai encaixar essa parte aqui, ó. E se você quiser, antes de encaixar o forro aqui, você pode... Passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. E depois, encaixar o forro. Então, dá alguns piquezinhos. Se ele ainda não for suficiente, dá mais alguns. Mas bem pequenininhos. Se você der muito, ele vai sobrar também. Vai ficar frouxo. Ó, eu já encaixei tudo. Dessa etapa, se você quiser passar uma costura de segurança na beiradinha, fica à vontade. Ou, se você já quiser colocar o forro junto aqui, dobra o seu forro no meio. Dá um piquezinho em cima. Dá um pique embaixo. E aqui em cima, você encaixa, ó. Meio com meio. E a gente vai deixar uma abertura aqui embaixo pra desvirar. Mas aí, a gente pode fazer assim, ó. Primeiro, a gente vai costurar aqui embaixo. Passar a costura aqui já. Só aqui embaixo. E aí, aqui, ó. A gente vai deixar aberto pra desvirar nessa parte do forro. Então, vamos costurar em toda a volta e deixar essa parte aberta aqui. Aí, você vai empurrando aqui o zíper. Se você quiser, você pode abrir esse zíper ou só mover o cursor. Mas vai movendo ele. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ok. Vamos lá. Então aqui a gente desvira. Eu prefiro fazer viés do que desvirar peça. Tá? Aqui a gente vai deixar essa parte aberta por enquanto. Depois a gente costura de uma vez só. Ou então não. Vamos já fechar ela. Nossa, peraí. Fez uma prega aqui. Pegou o que não tinha que pegar aqui. Eu vou desmanchar e já volto aqui. Então agora o que a gente faz aqui? Nessa abertura. Aqui nessa abertura a gente vai dobrar ela aqui. Bem na pontinha. E a gente vai passar bem em cima da costura aqui, ó. Ó. A gente dobra ela aqui e a gente passa bem em cima da costura. Ou passa um ponto invisível. Passa uma costura invisível aqui. Bem em cima da costura. Tem aqui a marca da costura. Você vai deixar o seu tecido bem em cima e vai passar a costura aqui, ó. Bem devagarinho. Ó. E se você fizer ela bem em cima mesmo, não vai... Vai aparecer só um pedacinho aqui, ó. Então a linha também tem que ser da cor do tecido pra não aparecer aqui embaixo. Na parte externa da sua bolsinha. Agora a gente vai aqui encaixar do outro lado. E é o mesmo procedimento que a gente vai repetir. Dobra a bolsa... Dobra a parte do corpo no meio. Dobra aqui embaixo... Marca aqui também. Faz um pique aqui embaixo também. E com a bolsinha assim, ó. Você vai encaixar o zíper aqui no meio em cima. E o zíper no meio aqui embaixo. E aí a gente vai fazer a costura com o forro aqui em cima. Então... Pode fazer a costura aqui de segurança de toda a volta. Depois encaixar o forro. Ou já encaixar o forro aqui direto. Nossa, até amassei meu forro. Eu vou fazer esse procedimento que é o mesmo que a gente fez do outro lado. Nessa parte. E aí eu já volto com essa parte pronta pra gente finalizar junto o forro. Tá bom? Vamos lá. Então, ó. Já fiz aqui o que a gente tinha que fazer. É o mesmo procedimento. Agora eu vou desvirar. Lembrando que esses tecidos lindos que eu usei aqui na parte de fora, das duas, estão lá na loja Estela Hoff Tecidos. Então, passa lá pra dar uma olhada. Pra aproveitar a promoção que vai até segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Então, aproveita. Clica aqui no link da descrição. Ou vai lá no site Estela Hoff Tecidos.com.br. Vai conhecer as aulas do Estela Hoff Club se você ainda não conhece. Então, aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer do outro lado. Pega essa dobrinha aqui que a gente fez. Vai fazer a costura bem em cima. Deixa eu ver se eu tenho uma agulha aqui. Eu pensei que eu tinha uma agulha aqui, mas eu não tenho. Eu ia fazer um ponto invisível aqui pra ensinar vocês o acabamento com ponto invisível também. Então, pode passar a costura aqui, igual a gente fez aqui do outro lado. Aqui desse outro lado. Mas eu vou desvirar aqui. Que é a mesma coisa. E a nossa bolsinha tá pronta. Tá um pouco amassada, mas tá prontinha. Um pouco não, né? Bem amassada. Então, quando você terminar a sua bolsinha, passa o ferro pra deixar ela bem bonitinha, bem certinha. E tá aqui a nossa carteirinha, a nossa mini carteira fofa. Passa a sua. A minha já tá muito amassada. Não tem nem como ficar bonita. Olha só. Essa prontinha passada. Essa aqui tá amassada, mas tá linda do mesmo jeito. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que tá tudo na promoção até segunda-feira, dia 24 de julho. Então, vai lá no site Stella Hoff, escolha a sua aula. Vai no site Stella Hoff Tecidos e escolha o seu tecido preferido. Eu sugiro que vocês vendam essa peça de 30 a 50 reais. Bem linda, bem estilosa. Olha só. E prática de fazer. Tá bom? Depois eu vou fechar ali com um ponto invisível essa parte. Mas ficou uma boa opção aí pra peça sem viés. Vocês me pedem bastante peça sem viés. É isso. Então, eu espero que vocês me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Me mostram se acham a peça pronta e qualquer dúvida me chamam. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto